Olá, bom dia. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, ministro Jacques Wagner, às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Depois, às 11 horas, a presidenta Dilma participa de cerimônia de assinatura de atos para a reforma agrária e comunidades quilombolas, às 11 horas, também aqui no Palácio do Planalto. Bom, mudando de assunto, nesta sexta-feira, dia 1º de abril, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, em parceria com a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos, realiza um evento para lembrar os 52 anos do golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil. Esse evento está marcado para as duas horas da tarde, na sede do Ministério da Justiça, aqui em Brasília, e deve ter a participação de ex-perseguidos políticos, familiares de vítimas, representantes de movimentos sociais e também a presença do ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Antes, às 11 horas da manhã, o ministro da Justiça participa de um ato para assinatura de uma nota conjunta contra a intolerância política, isso na sede da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Esse evento também deve ter a participação do secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Ulrich Steiner. Uma última informação, nesta sexta-feira, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior anuncia os dados consolidados da balança comercial brasileira, referentes ao mês de março deste ano. Essa divulgação está marcada para as três e meia da tarde, aqui em Brasília. João Pedro Neto, direto do Planalto.